E aí galera, estamos aí focados depois do treino, cheguei tarde, fui no mercado, fui fazer compra e estou aí focado, mano. Ontem, no domingo, não consegui preparar minha dieta, às vezes chega domingo e é complicado. Quase sempre domingo eu não consigo cozinhar porque vai sair, passear, andar e acaba não dando tempo de cozinhar. Enfim, mas hoje eu falei, não, bora cozinhar, porque comer, você não leva a sua dieta, mesmo que você procure, mesmo que tenha bastante opção aqui, mas não é igual, né cara, tem muito sal, não tem tempero que você gosta, que você está acostumado, que tem que ser pra comer fora, muito sal, retém pra caralho e tal, enfim. E aqui não, está tudo do jeitinho, tem que ser, eu fiz, eu sei como está o tempero que eu gosto, eu quase não uso sal, bem pouco mesmo. Tá aí, mistura de salada e vegetal. E é isso aí, cara, estamos aí no foco, não tem parada. É isso aí, galera, tamo junto. Tá vindo essa porra, as veias tão saindo, tá secando. Eu sou o presidente Michel Temer, fico prontamente... Uhul, 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 uhul. Tá aqui na casa de bovira, né? Nossa, agora cheguei aqui na outra casa. Fui no outro trabalho, coloquei um negocinho que eu tinha que colocar lá. Agora vim pegar o cheque aqui, vou ter que ir lá na casa do meu irmão levar a minha máquina. E aí, galera, suada pra cacete. Acabei de terminar o trampo, velho do céu. Sabadeira, já é quase 4 horas da tarde. Ainda bem, consegui. Mas foi corrido, foi 3G, pauleira, trabalhando até tarde. Hoje também foi correria sozinho. Se liga na mão, velho. Tá tremendo a correria. Fazendo rejunte, acabou com a mão. Pauleira, pauleira. E agora chovendo. Querendo começar a chover. E botei minhas ferramentas lá no carro. Levar agora embora. E amanhã é preparar, né? A mala, fazer as coisas pro Brasil. Correria demais, mas... Graças a Deus deu tempo, deu pra terminar. E deixa eu mostrar lá como ficou, é nóis. Aí, a branquela. Deixei essa ferramenta lá. Ainda bem que tinha uma loninha. E comprar a capinha. Colocar nela. Tá querendo, chuviscou e sol saindo. Agora tá umidade, velho. Umidade da porra. E isso aí. Vou mostrar o banheiro, como ficou. Terminadinho agora, limpinho. Nossa, muita ferramenta eu fui tirando daqui agora. Tá aí. Se liga no chão. Tá dando pra ver o brilho lá. E aqui. Pra tá sem brilho, é porque... Esse aqui é polido e o outro é não polido. Ele pediu pra mim polir pra ele tirar o brilho, mas... Não vai dar tempo. É a única coisa que não deu pra fazer. E é bastante coisa. Tem essa parte quinteirinha. Enfim. Mas tá prontinho, rejuntado. Ficou lindo, velho. Se liga. Ficou show. Rejuntar o acabamento, né, cara? Aí sim que aparece o trabalho. Esse ano, velho, foi foda. Muito corte. E as caixinhas que eu terminei ontem. Foi cancelada também. Está aí plantinhas. Banheirona. Banheira grande, mano. Se liga. Isso aí. Bora pra casa, né, cara? Descansar pra arrumar minha mala, preparar. E aí, voo Brasil a nós. E aí, galera. Beleza? Tamo aí no treino aí. Peitola. Bruninho ainda tá na área. Tava cansado pra caralho. Eu terminei o trabalho aqui. Falei, ah, vou só descansar hoje, pá. Mas aí bateu que a vontade de treinar. Três dias já sem treinar. Chamei o Bruninho, já tava no jeito pra treinar lá na padaria. Vambora. Ele falou, vambora. Isso aí, fechou. Então, a academia fecha em uma hora. Então, vamos fazer um treino mais super sério aqui. Bem explosivo mesmo. E vamos que vamos. Falar muito não que eu tô cansado. A gente vai só gravar um pouquinho do treino aí. Tamo junto. E aí, galera. Tamo aí. Então, vamos começar um treino aqui de supina. A gente aqueceu já. Tô cansado pra caralho. Na real, né? Tô cansado. Tô aqui porque eu sou guerreiro e gosto, minha vez. E tá aquele ponto lá em cima do Brasil, né? Vai ser praticamente o meu último treino lá em cima do Brasil. Tentar fazer um maior, um segundo aí, né? Não sei, uau. Vamos, vamos. Isso aí, galera. Vai começar agora a Supercell, a gente fez o supino lá, porque supino, se você for usar a Supercell com o supino, eu não curto porque perde muita força no supino, e meu ombro também tá, tive que aquecer bem o primeiro ombro, enfim, agora vou começar a Supercell aqui, supino, máquina, e supino inclinado, máquina também, Supercell, saio de lá, vem pra cá, sendo que nessa primeira aqui vai ser, vai segurar a negativa 5 segundos, explosão pra cima, e é isso aí, e a outra lá vai fazer, até queimar, saiu daqui já vai ter até queimar, contas 10, é isso aí, 5 segundos a negativa, explosão pra cima, saiu daqui já vai pra lá até a falha, supino, nada até a falha, já mostrei, e essa, fazer com o corpo mais pra baixo, beleza, beleza, pra pegar mais pra cima, sim, 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 O corpo, 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 o corpo Tá um pouquinho leve, mas exometria é bom demais, regaça, melhor do que botar muito peso não. Vamos, vamos, vamos! Queimou já a primeira Quero fazer essa caixa Pular pra fora, porra Você anda a Capitão América, porra Negativo é 5, velho 1, 2, 3, 4, 5 Bum, não para em cima não Explode, mas Isso, segura Aí sim galera, tá vendo Qualquer paradinha que você der Embaixo ou em cima Você consegue descansar o músculo Assim você mantém A pegada o fluxo sanguíneo Chega a falha rapidinho Nem precisa de muito peso Não é Bruninho Sentiu ou não? Não tem a falha Aí mesmo, isso Sem parar em cima também Isso Vamos, isso Mano, tem a pegada, vamos Até quemimar essa porra Isso aí mano Boa, boa porra Gosto de chardão, velho Bom Ótimo Então chega a chance que cai Só uma segunda foda, velho Mas então Aqui gente, eu tô até o tempo fazendo esse treino aqui Com o treino mais rápido A gente tem pouco tempo Então é bastante super sério E tipo, na negativa A gente tá trabalhando 5 segundos Tanto na concentra Tanto na excêntrica Então agora a gente mudou E lá a gente tá fazendo a concentra Até em segundos Então é aí que você confunde teu músico Tá sempre usando todos os tipos de técnicas Então eu tento misturar um pouquinho de cada coisa que eu aprendi até hoje E dá o que dá nisso aí Ninguém já começa a querer ir embora em 30 minutos É ou não é Bruninho? Não quero ir embora não Vamos Bora O Bruninho tá batendo aqui, velho Quem tá louco? Vamos, porra Vamos, vamos Vamos, porra Vamos 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 Vamos, porra Vamos Vamos, vamos Vamos Gente, as fibras Maira, hein Vamos, porra Você viu que aqui eu não parei nem embaixo nem cima, mantive o movimento pra chegar a fadiga mais rápido, só pra ter que subir a carga lá que não chegou tão rápido de ser a fadiga. Bora? Um, dois, e pra você entrar com o outro. Um, dois, três. 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 Você é louco, irmão. Chega na fadiga. Você é louco. Não dá, velho. Você viu que nem tem muito peso aí, velho. Não vai, não vai. O lance não é peso, velho. O lance é o quê? Execução. Eu não, falou tudo. É péssica aí? Péssica já. Pré-treino é bom ou não? Isso que você tomou só uma... Toma aí, seu velho. Aqui, ó. Não, se liga nisso aqui, galera. Ô, velho. Você não é frango, velho. Não sou frango, mas sempre lá. Você é galo. Nós não comemos frango todo dia aqui, filho. Não, você é galo. Galo tá bom, galo tá bom. Você não é frango. É, tem que ser galo. Tem que ser galo. Aqui, ó. Tem que mostrar que a proteína tá travando. Isso aí. Vamos lá. Um, dois, três. Lembra? Esqueceu também. Vai. Um, dois... Não. Muito rápido. E aí, caralho. Sai. Um, dois, três. Isso. Um, dois, três. Três segundos. Um, dois, três. Isso. Um, dois... Você viu o bagulho e fica... Vai, quer ver? Neguinho falar pra mim que puxa... Ah, as máquinas eu já zerei tudo. Zerou? Deixa eu te mostrar como é que zera. Quer ver se você zera a máquina. É na técnica, meu irmão. Neguinho, depois que eu comecei a fazer na técnica, parei de ficar usando peso, velho. Eu desenvolvi muito mais, tive muito mais evolução e evitei lesão, né, velho. A única lesão que eu tenho, que eu sempre tive problema, é lombar em mim por causa do meu trampo. Mas, de resto, de resto de boa, velho. Cara, bagunça, cabeça, gêem tudo, velho. Então, vamos lá. Buguei, velho. E agora, também aqui, ó. E a tosse. Nossa, tô, né? Tô tomando remédio já no sala. Remédio? Para de fumar. Nossa, isso é pior que isso, fumaça, então. Tô achando esse fumaça, cara. Nossa, cara, tô muito louco, velho. Então, vai. Aproveita essa loucura, vai. Tô lançando vídeo do Capitão América, não. Ainda mais com esse bonezinho de frango aí. E aí, fodeu. Vamos. Vamos direto. Mais rápido. Isso. Boa, boy. Isso aí, vamos lá, vamos lá. Já, velho. E, ó. Tá vendo, então? E aí, quanto que vai subir, cara? Ó, que parra. Ó, o boy, manja, gosta. Tava com o shapefeder um ano passado. Já, já, ele vai subindo. Não vamos ver ele subindo. Vou subir. Nem que for pra você subir no quibe, você vai subir. Subiu aonde? No quibe. Você não vai subir no quibe? Subiu no quibe. Subiu no quibe, velho. Você é comigo, não, velho. Você é nem comigo, não. Viu daí? Assustou aí. Tô fora, mano. E aí, quem é que sobe no quibe? Eu tô fora, mano. E o senhor, Lissão, subiu no quibe? Mas tem muito neguinho aí, que é o bambambam, e tá subindo no quibe, né? Então... Será? Ah, tem muito, né, velho? Eu tô fora. Isso aí é nóis. Vem aí, ô, câmera. Girl. Tô fora. Não, agora vamos aqui de voador. Só que aqui também, né? Vai ser porcento, que é 3 segundos, 3 ou 4 segundos. Se você conseguir 4, melhor ainda. Já vai lá na declinada, naquela marca lá lá. Depois de você filmar, galera, é só pra saber. Dei a declinada. Fechou. Super sério pra moer. Fala pra você, cara. Eu dei um shot, sabe, daqui, pré-trendo lá, velho. Cara, eu tô vendo até dinossauro já. Nossa, velho. Eu tô vendo um dinossauro no cinto do ringue ali, ó. Tem um dinossauro ali brigando, cara. Tá vendo o Rex ali? Nossa, cara do céu, velho. Puta que pariu. Depois de fechar a academia, eu acho que vou correr na rua ainda. Eu vejo a Gnome, velho. E aí, cara. Ah, aqui na academia tem um monte. Eu vi doente. Você lembra da música? Lembra. Tinha uma. É uma antiga, mano. Pô, esqueci, eu tô com a ciência, porque eu tô orando pau já. Tô falando pra essa, eu tô batendo aí também, né? Muito louco já. Um, dois, três. Só que vai ter que tirar a carga. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Isso aí, vamos lá. Depois tem que tirar um pouquinho. Vamos lá. Viu o tamanho das costas? Viu o tamanho da caixa? Tá louco? A pessoa não é uma caixa. Trabalha sem aquelas caixas d'água de bairro, não tá vendo? Olha lá. Trabalha sem aquelas caixas d'água que tem no bairro, sabe? Depois tem a minha de água. Ó a peste fica fininha, velho. Ali. Aqui, aqui. Mostra aqui. Trabalhei pra caralho, igual falei, Bruninho. Sabe o que é isso aqui? Sabe o que é isso aqui? Aquele regador de jardim. Faltam 15 minutos, já tá quase mandando nós embora. Então, trabalhei pro caralho, falei, né? Sete dias, torando pau, suando, vão cavando, velho. Mas olha aí. Você que falou, velho? Não sei, vamos parar de falar e treinando. É o quê? É a última Super Series. É o quê, Gavalô? É a última Super Series. É a última? Vai acabar, vai fechar a creminha. Última nada, velho. E já colocou lá pra fora, então. Tá bom, né, velho? Mas vai ser seis marcas, né, velho? Total, tá bom demais. Não é isso, coloca lá pra fora. Não dá nada, não. Treininho mais rápido, hein? Não dá nada, não dá nada. Existir, colocaram pra fora aqui, velho. É? Colocaram. Por quê? Ok, tinha apagado a luz já e eu tava aqui ainda. Ó, mas quem sabe, quer comprar um, já faz uma casinha aí dentro, ó. Faz coxão. Ih, garota. Essa também é direta. Essa não vai nem parar ali embaixo nem cima. Então vai, bora. Vamos. Vamos, vamos. Vamos, pô. Vamos. Vamos. Vamos, Listo. eu fiquei louco embora que já estão expulsando a gente da academia desligar o som desligar o som ou eles vai de um jeito vai de outro vai tirar a condicionar tira som tira de televisão até o cara vazar sei que bom fiz fizemos seis máquinas de um pão legal eu não deu bruninho de um pão legal é um as vezes latando pode tá louco cavalo não me dá não me dá para a casa e vou limpar o teado de casinha e a calha também é o total work chama eu tomei hoje também gostei tava cansado para cá eu tô cansado tá chovendo vamos de chuva mesmo calor desse vai ter nem isso aí mano é nóis valeu valeu pô fora tá chovendo se liga no arco-íris uma coisa mais linda faz tempo que eu não vi isso aí ó é bonito né véi o deus é foda né cara deus é foda isso aí vamos lá vamos na chuva mesmo pegando a chuvinha que delícia velho tá sendo mais de umidade que tá galera vocês não tem uma noção tá úmido né velho parece que eu tô na sauna aqui caindo ó que as delícias nem sente né é nem sente calor tá muito quente e aqui achou do trem vocês marcam não sei se fosse por sério foda hein você achou da concentra que lá difícil a concentra vai ser assim velho é porque a maioria da pessoa tem usa fazer muito na essência né é mas agora é negativo mas a força tem que fazer é dobrada chega mais chega na falha mais rápido na verdade você chega na negativa e na 10 exato na 12 você vai chegar com 6 a 6 a 6 é máximo velho não dá para fazer mais de 6 mas aí você vai tal mas é é foda mano eu gostei bem é bom sempre é bom cara que eu falo não sou o melhor não eu que é isso não sei nada eu aprendi no meu desse tempo que eu tenho musculação então você vai pegando um pouquinho de cada um né cara eu aprendo sempre aprendendo sempre sempre modificando os exercícios para pegar músculo diferente para você conseguir chegar nos aos tomo mais rápido né na falha mais rápido é onde você consegue destruir mais fibras nunca e assim que vem o lugar muscular né e também depois alimentação né então é tudo é um conjunto você tem que saber treinar bem destruir as fibras que depende do treino que você faz e não vai não vai destruir tem que acontecer tem que acontecer lesão nas fibras para você depois alimentar a recuperação com bca pra papá dormir descansar e a hora do dan então é tudo cara não adianta querer ser ficar grande da hora para outra leva tempo leva muita dedicação tem que fazer tudo certinho não é outra coisa que eu tenho um lixo o lixo falou que ele não sabe tudo então mas que ele sabe vai passando para um sinal o lado é um empreendendo o outro e aí vai ensinando a galera também através do canal é assim que a gente tem uma pessoa que sabe então sabe só para ele entendeu esse pé chama é fica que esse cara que esse cara cruzão tem muita cruzão na velha que não gosta de aprender você vai dar um toque no cara cara não quer aprender tipo eu sou o cara eu sei se você tem que estar sempre aprendendo é eu tô sempre vendendo pessoa chega e fala para mim o que é isso é um treino diferente eu deixo experimentar agora você vai jogar já o cara falando que o cara já quer saber mais que você não é assim às vezes o cartão torta você mudar os exercícios cada todo mundo tem que aprender ninguém é melhor do que ninguém humildade em primeiro lugar é sempre que você aprende velho tudo que você puder absorver de aprendizado de treino de tudo na vida é bom então seja humilde aprenda com as pessoas e é uma frase até a maior árvore da floresta começou do chão exatamente a gente falou tudo isso aí nós essa aí fechou chave de hoje valeu bora comer agora porra vamos